Meus amores, boa noite, boa noite, né, no vídeo dele, o que é que eu vou mostrar pra vocês, né, eu, vocês viram aí o vídeo, né, que eu fui no 5 mil compadre, aí peguei duas abóboras, né, tem uma aqui, que ainda tá aqui, ó, tá vendo, aí a última eu parti, bem bonita a cor dela, bem bonita mesmo, já tirei as cimentinhas aqui pra guardar, porque eu gosto, né, ó, tirei as cimentinhas, aí eu fiz o fogalho ali pra gente cozinhar o milho, Pô, pra gente assar o milho, inclusive tá aqui, ó, tá vendo, a gente assou uns e esses outros tá aqui, cobertinho, pô, ainda tem milho aqui, as meninas começaram com medo, né, então vou tá mostrando pra vocês a cor dele real agora, ó, que girimum bonito, né, muita gente conhece por abóbora, o que for, né, aqui é girimum, ó, tá vendo, ó, aí já tirei o conhecimento também, ó, mas olha que cor linda, tá vendo, muito bonita mesmo, aí agora, vou tá mostrando pra vocês aqui, que eu botei pra cozinhar, né, ó, então vocês aqui, ó, eu vou, tá tirando, Tem que fumar lá fora Está muito cheirosa Olha que linda Olha que linda Olha a fumaça Olha Bem, né Bonitona, bem, eu gosto dela Comer com açúcar Gosto de comer com feijão Olha que delícia Olha meus amores, aí vou pegar um pratinho aqui Pra mim, tá botando Pra mim um pedacinho, né Pra mim ver como é Olha, ficou bem molinho Faz dois pedacinhos, né Agora eu vou tá fechando Né Ficou nela Agora eu vou Ajeitar pra gente comer no almoço Eu, né, que eu é quem como mais Olha o meu cabelo Bom Olha o meu cabelo Ele não é aquele jirimum Que como eu posso dizer Que ele é bem consistente A massa, não Ele é um jirimum Menos maçudo É, vocês sabem, eu acho Tem um jirimum que eles são bem maçudos Maçudo Que até pra você Mastigar tem uma diferença Nesse aqui não Esse aqui é um pouco Bem macio Mas é bem maçudo Muito bom, meus amores Olha o que é que eu vou fazer Vou tá Ó, escorreu ainda a água Eu vou tá tirando ele da casca, né E vou botar um pouquinho de açúcar Que eu gosto E é isso, meus amores O vídeo O vídeo foi isso Pra não ficar muito lento Agora eu vou tirar da caixa E eu vou botar um pouquinho de açúcar Que eu vou Pá, pá